Olá, queridos amigos, estamos de volta com a leitura do livro Alquimia dos Sonhos, um livro escrito por Ted Andrews e um livro fantástico que nos entrega de bandeja ferramentas incríveis para que a gente entre no nosso subconsciente e mude a nossa vida de acordo com os problemas que a gente encontra por lá. Bom, ele usa essas ferramentas durante o estado onírico, que é durante os sonhos, e a meditação. A gente está na parte do livro em que ele fala sobre as criaturas míticas que estimulam os nossos sonhos. E ele continua um pouco nessa parte, aquela historinha da águia e da cambaxeira. Ele fala o seguinte, as criaturas míticas podem ser poderosos tótens oníricos por serem com frequência uma combinação do real com o fantástico. Suas imagens servem para ajudar-nos a transformar sonhos normais para aqueles que são facilmente controlados e direcionados visando ao nosso benefício. Desde Pegasus ao Unicórnio, a Kiron aos Dragões. Essas criaturas podem ser descobertas assim como nossos tótens animais o são. Elas são muito eficazes com todo o trabalho onírico mítico. Todos os pássaros interromperam a sua conversa. Essa aí é a parte na qual ele continua a história da águia e da cambaxeira. Bom, todos os pássaros interromperam a sua conversa. Porque a cambaxeira disse, eu conheço uma que voa mais alto. Uma ave que voa mais alto que você, dona águia. E a águia olhou para a cambaxeira, estendeu suas poderosas asas e disse assim, não há ninguém tão poderoso que possa voar tão alto. Ninguém. E aí a cambaxeira observava a águia flexionando suas enormes asas. Você pode estar certa, águia, disse a cambaxeira. Mas para ter certeza, eu queria ver, queria que você pudesse me mostrar exatamente quão alto você é capaz de voar. E aí a águia disse, isso não é problema. Você é uma coisa pequenina. Suba nas minhas costas, nas minhas costas e eu a levarei até as alturas para que possa ver por si mesma. E assim fez a cambaxeira. E a águia imediatamente alçou o seu voo, rumou para o céu, subindo cada vez mais alto, levando suas asas a limites que jamais havia ultrapassado. Forçou ainda mais para o alto. Quando suas poderosas asas chegaram nos limites da sua capacidade, ela voltou a cabeça e zombou da cambaxeira. Eu sou a mais forte e a mais poderosa. Nenhuma ave jamais será capaz de alcançar estas alturas e muito menos ir além. A cambaxeira sorriu e disse o seguinte. Você se engana. Águia, pois eu posso voar muito mais alto. Aí a cambaxeira então, que não estava cansada e que havia deixado a águia carregá-la até os céus, bateu suas próprias asas e saiu voando nas costas da águia. Voou até mais alto no céu. Com uma risada desapareceu além das nuvens, deixando a águia para trás, lá embaixo. Todos os tótens, animais, peixes, pássaros, criaturas míticas, devem ser respeitados. Quanto maior for o significado e o respeito que você lhes atribuir, mais eficazes suas imagens se tornarão. Eis a seguir algumas maneiras pelas quais você pode honrar o seu tótem. E aí as dicas são as seguintes. Aprenda o máximo possível sobre o seu tótem. Leia a seu respeito. Aprenda acerca das suas qualidades e comportamentos. Pesquise mitos e lendas que estejam associados com ele. Todas essas atividades o ajudarão a compreender estas mesmas energias dentro de você. Descubra uma figura do seu tótem ou seus tótens. Faça uma colagem na qual seu tótem esteja ao redor de um retrato seu. Faça desenhos dele. Esforços artísticos entram em contato com o hemisfério direito do cérebro, reforçando nossa ligação com a imagem e as energias arquetípicas que operam através dela. Adquira estatuetas de metal ou cerâmica. Talvez seja também seu desejo comprar pequenas lembranças e imagens do seu tótem e oferecê-las de presente aos seus amigos. Ao fazê-lo, você está honrando a universalidade das energias do tótem, assim como a sua capacidade de ajudar todas as pessoas. Não é preciso contar para todas as pessoas por que você está fazendo isso, nem tampouco revelar seu significado esotérico. A maioria compreenderá. Permita que a pessoa aprecie o presente em seu próprio nível. Faça uma doação anônima para uma entidade de preservação de animais ou uma organização específica associada com o seu tótem. Ao promover a vida do seu tótem, você está promovendo toda a vida. O anonimato assegura que a homenagem é pelo prazer da homenagem, não do reconhecimento. Seja criativo nas demonstrações de respeito ao seu tótem. Agradeça-lhe, dando graças às fontes divinas que o trouxeram até você. Uma vez que tenhamos descoberto nossos tótens, um processo único é colocado em movimento. Você começará a encontrar seus tótens. Achará retratos, cartões postais e peças antigas nos quais eles são retratados. Descobrirá programas de televisão, investigando seus habitats e comportamentos com maior frequência. Livros e mitos e outras representações deles cruzarão seu caminho. Não é necessário que você se entregue a todas estas manifestações, mas, percebendo-as e tirando proveito dessas instâncias, estará demonstrando respeito. No início, é importante fazê-lo para concentrar melhor a energia para a sua vida física. Não fique se gabando com os outros sobre o que o seu tótem faz por você. Descrédito deles, expresso ou não, pode impedir sua ligação com a força arquetípica por trás do tótem. O antigo axioma ensina que há força no silêncio. Falar do seu relacionamento com o tótem e o quanto ele faz por você pode dissipar sua energia, antes mesmo que ele tenha uma oportunidade para trabalhar sua verdadeira mágica para você. Não há nada de errado em deixar que os outros saibam que você gosta de certos animais ou que se deixa fascinar por eles. Um tótem, no entanto, é pessoal. Sim, outros indivíduos podem ter o mesmo tipo genérico de animal, mas a maneira pela qual ele trabalha por você será única. Ele não é melhor nem pior. É simplesmente diferente. Bom, gente, ficamos por aqui com a nossa leitura de hoje. Espero que vocês estejam gostando dessas dicas, tanto quanto eu. Na próxima parte, no nosso próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês a como confeccionar e como utilizar mandalas e talismãs oníricos. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Deus abençoe a todos. Um grande beijo e bons sonhos. Tchau, tchau.